A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Chegaste a arboira, Dóronse, obrigado Se calhar é melhor de guardares Eu acho que é melhor de guardares O melhor! O melhor! Mais! Bora! Bora! Vamos lá, vamos lá. Vamos! Vamos lá do vídeo, nós vamos lá! Estamos fazendo uma exprisa de resíduo para o perarre, Carralho!